Manoel, não me digas que não estás contente, por este dia, estás, 12, 12, são 12 as apostas, olha lá, e ali, olha o Zé, hoje foi um dia especial, olha o outro Zé, os Zés aqui mandam, olha o outro Zé, e aqui, mais Penha Garcia, e outro Penha Garcia, e ali é o Zé Figueira, reconstituído, e o meu grande amigo Nogueira, lá ao longe, e o primo, e aqui, e agora, aqui, o grande revisor do Diado de Notícias, sabes, e sabes as regras todas da gramática, olha, e agora tem-se pandemia, é, isso, e aqui, e aqui, a grande novidade deste dia, o António dos Santos Lopes Xavier, que andou às caneladas comigo no seminário, durante muitos anos, e é conhecido porque o pai dele vendia gasolina em Proença, e já, e já, e já, agora, agora eu também quero ficar na fotografia. E já, também, tá boa, tá boa. Tá boa, tá boa. Tá boa. Tá boa. Tá boa. Amém.